Fala galera, essa é mais uma aula do nosso tópico dentro de estrutura atômica. Hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre configuração eletrônica e também sobre a tabela periódica. Bora acompanhar? Bom, a nossa discussão anterior a gente estava falando dos estados eletrônicos, ou seja, os valores de energias que são permitidos para os elétrons. Para a gente determinar agora a forma segundo a qual esses estados são preenchidos, com os elétrons, a gente tem que fazer o uso do princípio da exclusão de Pauli. O princípio de exclusão de Pauli, ele estipula que cada estado eletrônico pode comportar um número máximo de dois elétrons, os quais devem possuir espinhos opostos. Então, se a gente tem a subcamada P, D e F, a gente pode acomodar em cada uma delas um número total de 2, 6, 10 e 14. Um outro conceito importante para a gente estudar a configuração eletrônica é o princípio de Alphabal, que ele determina, na teoria, como que deve ser a distribuição dos elétrons na camadas. Isso aqui você já deve ter visto no ensino médio, que a gente faz umas setinhas assim, nesse sentido. Então, se eu tenho um elétron, se eu tenho um átomo com um certo número de elétrons, teoricamente ele vai ter que seguir essa linha aqui para fazer o preenchimento das camadas. Todavia, isso aqui é um modelo teórico, eu tenho algumas exceções do princípio de Alphabal, que, por exemplo, é o cobre. O cobre, por exemplo, o cobre, por exemplo, ele tem um número atômico de 29. Ele, teoricamente, pelo princípio de Alphabal, ele deveria ter a seguinte configuração. 1s2, então eu tenho aqui 2 elétrons, mais 2, mais 6, mais 2, né? Aqui eu já tenho 10, 12, mais 6, mais 2, 6, mais 2, já tenho aqui 6, 10, 6, 20, e 9. Correto? Então, a minha configuração final teria que ser 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d9, 4s2. Correto? Mas, na prática, ao invés de eu ter um 3d9, 4s2, e esses últimos é que são invertidos. Eu tenho 3s2, 3p6, eu tenho aqui um 3d10, e um 4s1. Ou seja, apesar disso aqui ser um princípio e ele te guiar, ele existe, ele possui algumas exceções, como é o caso do corde. Um outro assunto importante que a gente vê sobre configuração eletrônica é exatamente o elétron de valência. O que o elétron de valência é? O elétron de valência, eles são os elétrons da última camada do meu átomo. Por exemplo, eu tenho aqui um magnésio, fiz uma distribuição aqui eletrônica nele, o alumínio e o sinício. A minha última casinha aqui, a minha última orbital, ele vai possuir esse número de elétrons aqui. Esse aqui é a minha distribuição de valência. E eu vou ter aqui uma valência 2, um 3s2, uma valência 3, um 3s2, 3p1, uma valência 4. A valência, ela é muito importante, porque ela vai, muitas vezes, nos ditar como que o meu elemento, ele vai reagir em contato com outro elemento. Qual o tipo de ligação que ele vai fazer, como que ele vai interagir com outras forças atônicas. Então, muitas propriedades químicas e físicas dos sólidos, elas são baseadas nos elétrons de valência. Então, e se a minha camada aqui estiver completamente preenchida, se eu tiver um átomo estável, como a gente chama, quando a gente tem uma camada, por exemplo, ou a gente estava fazendo a nossa distribuição aqui, se a gente tem a camada 2s2, 2p6 preenchida, a gente fala que o nosso átomo, ele está eletricamente estável. Esse aqui é o caso, eu acho que do neônio, até que eu botei aqui embaixo. São, às vezes, os grupos dos gases nobres que a gente vai ver mais para frente. Então, se eu tenho uma camada, um número de elétrons, por exemplo, com a camada preenchida, o número de valência aqui é considerado zero. Bom, é isso. Vamos agora para o nosso próximo assunto, que a gente vai analisar um pouquinho essas questões dentro de uma tabela periódica. Olá, gente. Agora vamos dar continuidade à nossa aula. Voltamos aqui para a nossa telinha de computador para a gente fazer algumas análises e algumas observações importantes sobre a tabela periódica. O primeiro ponto a se observar é que os elementos estão posicionados de uma forma tal que todos os elementos de uma mesma coluna, por exemplo, aqui o hidrogênio, o lítio, o sódio, o boro, o alumínio, o galho, todos eles que estão em uma mesma coluna têm algumas propriedades semelhantes. Isso ocorre principalmente pois todos eles possuem um número de valência que a gente tinha estudado é igual. Por exemplo, o número de valência do carbono é igual ao do silício e do germano. Então isso acaba resultando em propriedades semelhantes, não idênticas, mas parecidas. Os elementos no grupo zero, aqui é o meu grupo zero, são esses aqui da direita, são os elementos que são os gases inertes. Eles possuem a camada preenchida. Por exemplo, ele aqui tem dois elétrons, esse aqui é o número atômico do meu elemento, esse aqui é o nome do meu elemento, o símbolo, e aqui é o nome de fato, e aqui é o meu peso atômico do elemento. Tem um resumo aqui, caso queiram ver certinho. Então, nesse grupo zero, eu tenho os meus gases inertes. Os gases inertes, eles já possuem uma camada de valência preenchida. Por exemplo, o hélio, ele tem dois elétrons. Se eu fizer a minha distribuição eletrônica, eu vou fazer o quê? Um S, dois. Beleza, está preenchido. O neônio, a gente fez no exercício anterior. O argônio, olha lá, vou ter o um S, dois, preenchido, dois S, dois, dois P, seis, e, três S, três S, dois, três P, seis. Então, a minha camada de valência vai ter oito elétrons. Então, ela vai estar preenchida também. Aqui eu posso dividir as minhas colunas em grupos. Aqui eu tenho um A, dois A, três A, quatro A, cinco A, seis A, sete A e zero. E aqui eu tenho os meus elementos de transição. Aqui eu tenho o meu três B, quatro B, e assim sucessivamente. Vamos falar algumas características de alguns grupos desse. Os grupos 6 A e o 7 A, eles possuem respectivamente, faltando na distribuição eletrônica deles, um elétron. Ou seja, eles têm sete elétrons, seis e sete elétrons na camada de valência. Bom, por outro lado aqui, a gente tem o grupo 1 A e o 2 A, que é o grupo dos metais alcalinos e alcalinos terrosos, que eles têm um e dois elétrons respectivamente, além da camada preenchida. Então, a camada de valência possui dois elétrons, além da estabilidade, em contraposição ao 6 A e o 7 A, que a gente mencionou. Os elementos desses períodos mais longos, que são os grupos 3 B e 2 B, eles são chamados de metais de transição. Os metais de transição são o 3 B e aqui é o meu 2 B. Eles possuem o estado eletrônico parcialmente preenchido. E o grupo 3 A, 4 A e 5 A, eles possuem propriedades intermediárias entre os metais e os ametais. Tanto que, se a gente vier para fazer uma classificação aqui, quem que é metal e quem que é ametal, a gente considera aqui como metal o alumínio, para baixo aqui, o galho, também é considerado metal, o índio, estranho, o antimônio, desce aqui para o bismuto e depois o polônio. Aqui é o que a gente considera o grupo dos metais. Daqui, eu tenho alguns que a gente chama de intermediário, que vai ser, inclusive, o boro, o carbono, o silício, o germânio, o arsênio, o selênio e o telúrio. Esse grupo aqui são os intermediários. Vou tentar aqui, intermediários. Esses aqui são considerados os metais, essas linhas todas aqui. E, do outro lado, eu tenho o que eu considero os não-metais, ou ametal. Então, agora, zerando aqui a nossa tabelinha, a gente pode ver que a maior parte dos nossos elementos, eles se enquadram nos grupos dos metais. Algumas vezes, esses elementos, eles são chamados de eletropositivos, o que indica que eles são capazes de ceder alguns elétrons de valência para se tornarem íons, carregados positivamente. De forma adicional, os elementos que estão situados do lado direito da tabela, então, para cá, eu vou possuir aqui os meus elementos eletronegativos. Como que funciona a eletronegatividade do meu material? À medida que eu ando para a direita, à medida que eu ando para a direita e para cima, mais eletronegativo tem de ser o meu material. Obviamente, aqui, os do grupo zero não entram, então, o meu material mais eletronegativo é o flúor, e a camada mais, a coluna mais eletronegativa é essa e à medida que eu vou deslocando para a direita eu vou tendo elementos mais eletronegativos. A eletronegatividade é uma propriedade muito importante para a gente entender depois como que funcionam algumas ligações entre materiais. Outro ponto importante que a gente pode avaliar aqui ainda pela tabela periódica, uma curiosidade, A maior parte dos metais de transição, ou seja, que estão entre o grupo 2B e o grupo 3B, esse grupão aqui, eles costumam ser uns materiais bom condutores de eletricidade e de calor também, tanto que aqui tem o cobre, que é um ótimo condutor, a prata é um excelente condutor, enquanto os ametais, que são os que estão no nosso grupinho aqui da pontinha, mais ou menos, aqui eu tenho os meus ametais, eles costumam ser materiais isolantes. Esses são uns pontos importantes, isso aqui são características gerais, não necessariamente que só porque ele está nesse grupo, ele vai ter esse tipo de característica. Bom, por hoje é só, esse é o nosso geralzão sobre a tabela periódica, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, qualquer dúvida que tenha ficado, pode botar aí embaixo, e aqui em cima também a gente vai colocar uns links de alguns exercícios e exemplos que a gente vai fazer sobre essa última aula que a gente deu, então se você está com alguma dúvida, está querendo exercitar o assunto, dá uma conferida no nosso vídeo dos exercícios sobre o termo. Música Música Música